Mas lá no Rio, eu lembro de uma vez, por exemplo, que chegou um cara pra cortar a luz lá de casa na festa de aniversário do meu irmão. Ah, irmão vacila. Aí a gente ficou desenrolando com o cara. Corta amanhã, mané. Pô, hoje não, pô. Corta amanhã, corta amanhã. Aí o cara falou, tá bom. Aí ele foi mesmo cortar no dia seguinte. E cortou? Cortou, né? E ficaram sem? Não, porque aí tu paga, daí liga de novo. Entendeu? Não, não. E uma da Enel aí? Uma que aconteceu comigo na Enel. Eu tinha uma conta que eu esqueci de pagar, tipo, há um ano. Aí ela ficou lá atrás e não sabia que ela tava em aberto. Um ano e não cortaram? Um ano, um ano e meio, não sei o quê. Chegaram lá, aí eu tava na França. Chegaram lá, me ligaram e falaram, ó, o alarme da tua casa tá disparado, tá infernizando todo mundo aqui. Falei, mas o que aconteceu? Cortaram a energia. Eles foram lá e picotaram que não tinha ninguém pra atender. Ele picotou aí, desligou o aquário, morreu o peixe pra caralho, tudo. Porra, mó esculacho. Sem oxigênio. O que eu vou fazer? Aí depois eu... Fala qual é a conta que tá... Eu não fiz por mal, né? Eu tava pagando as contas. Aí no final das contas, ela ligaram no dia seguinte lá. Cheguei em casa lá, tudo com cheiro de peixe podre na minha casa. Que delícia. É foda isso aí, é foda. Era só tu pagar a conta, né? Não, mas o problema é que tudo dificulta. Você não tá entendendo. O golpe tá não dificultar. Tá. Quando eu fui no Poupa Tempo resolver esse bagulho dessa besta... Você ficou mó tempão lá? Eu fiquei mó tempão lá. Aí chegou lá, tinha um fã meu lá. Inclusive aí, ó... Não vou falar o nome dele aqui. Jorginho, um abraço aí. Ele chegou, ó... Isso aí tá foda, porque parece que eles têm que bater meta lá. E aí estão metendo lucro pra um monte de gente. Que isso? Tem um monte de gente. É. Eles estão tendo participação de lucro agora, os funcionários, né? PLL, né? PL, PLL. Aí tá rolando essa parada lá. Deve ter na Enel também, tudo quanto é canto. E aí é uma parada que é feita pra tu desistir de resolver. Isso! É um negócio assim. Por exemplo, poderia ter avisado o cara? Isso aí. Poderia, mas não. Tem que dificultar a vida do malandro. Aí tu quer resolver. Vamos resolver? Não, mas pra resolver tem que fazer isso, isso e isso. O negócio... Tipo, eu consegui meu dinheiro de volta dessa besta. Aí eles pediram a conta. Eu mandei conta lá. Conta, agência e conta. Ah não, agente, você tem como mandar um print do aplicativo? Falei, porra. Tive que pegar o outro aplicativo que tava no outro celular, mandei um print. Ah não, não tem o logo do banco. Você consegue uma carta autenticada? Caralho. Meu amigo? Isso pra mim pagar de volta, velho. Eu tive que falar com a gerente do banco pra ela mandar uma carta do banco pra mim. que eu, Douglas Mesquita, proprietário do CPF BBB, do RGB BBB, proprietário da agência e conta do banco, na rua da puta. Eu falei, ó, acima disso aí, só o presidente pra assinar, querido. Se não passar agora. Você tá entendendo? A burocracia pra resolver a parada? E aí, é mais fácil você fazer um vídeo lá, dá 100 mil views e recupera a conta. É melhor do que perder tempo resolvendo essas burocracias. Mas são todas, tá? Todas essas entidades aí. Já teve esse problema com internet também, por exemplo? Tô. Cara, eu tive problema com todos os tipos de... Vocês falam... A turma dá risada aí, acho que eu tô zoando. Eu tive problema com tudo já. Lá nos Estados Unidos, como é que é? Cara, falando a verdade, todos os lugares são uma merda. Mas no Brasil é mais merda. No Brasil é mais merda. Nos outros lugares é menos fecal. Tô errado? Tô errado? Eu nunca morei em outro lugar assim. Eu só fui pra visitar. Não, mas eu vejo quando você vai efetuar uma troca de produto aqui no Brasil. É difícil, hein? Tem burocracia pra cacete. Qual foi a última coisa que tu teve que trocar? Eu tive uma... Assim, não foi um golpe, mas eu fui beitado por um produto que era uma merda, no fim das contas. Qual produto? É uma máquina que raspa pelos íntimos. E era ruim? Deve ter cortado o saco dele todinho pra falar isso daí, não é não? Então, e tava escrito explicitamente no anúncio, inclusive, que não mordia. Não mordia. E aí o cara passando na mão, assim, pra demonstrar... Dá pra existir uma máquina que não morde o saco. Até hoje eu não encontrei, tá? Você encontrou? Então, aí essa não rolou. Não, eu também não encontrei, não. A bolsa escrotal, ela é uma... Ela tem muitas rugosidades. Ela é bem rugosa. Muitas rugosidades. Ela é bem rugosa. Então, se uma máquina de cortar faz esse movimento aqui, é óbvio que vai cortar os culhão. Não é pra passar nos culhão. Então, eu entendi porque essa que tava escrito expressamente que era pra isso, eu vi que não funciona. Então, cara, não vou desencarar dessa parada aí. Mas, e assim, golpe e comprar coisa que nunca veio, assim, essa foi a... Quer dizer, essa, inclusive, veio, só não funcionou, né? Mas, vira e mexe, eu já comprei, mas não conto. Não, mas isso aí não é só... Um... Um... De 64 giga, que não é de 64 giga, na verdade. Isso aí é quando você compra alguma coisa da China, né? E aí Um, 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 um... Tchau.